aí fala gurizada tranquilo galera seguinte vídeo de hoje temos aqui um convidado inscrito aqui no canal o joão vitor dá um alô jovita e galera beleza beleza vamos ver como é que o áudio está saindo porque a primeira vez que eu tô gravando aqui no the other scrolls e não tem opção de de modificar o som então beleza cara vamos lá vamos tentar a missão suicida aqui ó já tentei fazer morri diversas vezes e beleza eu tô com 22 armamento agora não sei se está vendo eu tô com 46 de bobo começar o país aqui mas vamos de boa por enquanto porque não é um avião da minha não mais para a senhora eu vou pegar o da esquerda vai lá no da direita caramba não vai dar certo assim mano vou morrer vou morrer não tá dando não morri cara eu tô quase morto ai meu deus cara assim ó calma eu vou tentar colocar o arco melhor os caras eu tenho os caras estão muito overpower aqui cara tô vendo que essas duas é só com um grupo muito grande tipo 56 quase aí ó o cara com o tempo eles vão morrendo eu acho primeiro que a gente matar aqui já era a gente resolve alguma coisa caramba mano morri também você morreu não morrer eu tô vendo é bem difícil é não vai rolar em vão tentar mais uma vez senão o cara desiste aqui vão esperar vamos lá então não fazer nível 32 para ti aí quando tiverem 32 cara volta vamos fazer o seguinte aqui ó tá vendo o cara da esquerda ali vamos focar só num deles a hora que um deles morrer o cara morre também mas o cara vai matando eles entendeu o cara tá subindo tá subindo tá subindo sim beleza meu tá 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 estacionado que eles são mesmo nível que eu não é o da esquerda morreu ali ó agora o outro tá de pé ali ó a esquerda de novo beleza morreu 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 eu beleza mais um cara minha estamina senhora é dois tiros e ela já era sério matamos outro aqui ó beleza mas tem dois que morreu e vamos lá tem mais ó a minha das de que tá matando é e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora deixa eu dar aquela olhada básica todos morreram vou pegar meus itens aqui e aí e aí eles estão na próxima ou teve um não sei mas ele é embaixo vai ter milhões daqui já é nossa é muito sugui vou tentar se não der o cara existe faz outra coisa mas consegui passar desse primeiro cara não conseguia passar do primeiro Tem três caras aqui, velho. Quatro caras. Vai na mão, hein? Quatro caras. É isso aí. Eu vou pegar esse... Vamos matar aquele lado. Qual deles? Qual? Vai, escolhe aí. O mago, o mago. O Banish Mage, esse aqui, ó, que tá bem no meio. Tá. Aham, eu tô vendo. Ele vai... Bora lá, então. Caramba. Já era, hein? Já era. Amor. Morri já. Morri. Cara, não vai rolar, velho. Peraí, peraí. Você nasceu ou já renasceu? Cara, eu tô assim, ó. Já nasceu. A minha build tá ruim, velho, porque assim, ó... Deixa eu... Peraí, cadê? Eu tô com 23 de estamina no character cheat ali, sabe? Onde tu vê o... Pois é. Cara, eu tô só com 8 de vida. Porque eu investi muito em estamina pra poder upar. E aí, quando o cara vai entrar em batalha, eu me ferro, entendeu? Porque eu tenho pouca vida. Deixa eu ver se eu tenho alguma poção. Eu também não tô muito lá naquelas coisas. Mas como é que tá a tua build? Tá quanto de estamina e quanto de vida? Deixa eu ver aqui. Ela tá... 9 de vida e... 16 de estamina. Ah, é. Pá, você tá tão ruim quanto eu, então, de vida. Pois é. Vamos descer lá mais uma vez, aí. Enfim. E assim, cara, meu personagem não tá subindo nada de nível. Eu acho que o cara faz isso aqui só pra ver e vamos fazer outra coisa. Aham. E... Será que não funciona a gente ficar matando um por um, assim, tipo? Pode ser, vamos. Porque um por um é tranquilo matar. Vou matar aquele gigantão ali, ó. Ó, o mago morreu. Agora esse aí que a gente vai matar é o sentinela, esse. Bem, né? É. Beleza, bora lá, então. Nossa, vem três com ele. Não, não, não. Já era, já era, já era. Mas... Foca no sentinela. Ele não tem que matar esse sentinela, cara. Aí, ele morreu. 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 Boa, boa. Eixinho. Já nasceu aqui? Já, já. Tá. Eu tô pegando, vê se pega alguma coisa pra restaurar a vida. Ô, tem um cara aqui, ó. Então, acorda aqui. Cara, esses caras aqui do início estão respawnando, já. Ah, morreu, 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 morreu. Já era. Ixi, mano, ferrou. Não, agora esse magrão aqui ajuda a gente, ó. O NPC aqui ajuda. Ele ajuda, né? Aham. Vamos lá, então. Aí, ó. Já foi. Aí, fechou, fechou. Tu vem junto, ó. Ah, eu tinha visto, eu tinha visto. Beleza. Tá down. Agora sim. Vamos rezar que esses caras aqui não respawnam, né? Porque eu acho que eles respawnaram. Eu acho que um deles respawnou aquela hora aqui. Acho que foi aquele... O primeiro que a gente matou, lembra? Tá ligado. Peraí, cara, que eu sou... Olha só, o que tá vazio? É, a gente... Esses caras não respawnam, né? Peraí, vamos botar o suaninho. Beleza. E aí, vamos pegar o... Tem aqui, ó. O soldado, né? É, é isso aí. Tá cheio de arca e vamos pegar o sentinela esse. Beleza? Partiu, então. Sentinela? Isso. Ih, já era. Ah, nem... Deixa eu pegar aqui um... Deixa eu ter um arco melhor ainda. Vamos ver. O melhor que eu tô usando não tá... Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Tá, depois... Cara, depois eu tenho... Bom, eu tenho um arco, mas não tá aqui comigo. Eu tenho um arco guardado que é... Eu devo ter um level 25 por aí. Beleza? O mesmo lá? O mesmo lá. Foi. Cara, assim, ó. Ele leva dano e quase que não sente, cara. Pois é, véi. O que é a mãe? Ó, eles tão ruxando pra cá, ó. Isso daí é uma coisa boa. Nossa. Pera, eu tô com medo que eles comecem a respawnar aqui. Não, mas eu acho que não respawna, viu, o bolo. Ó, eles... Ele deve tá ruxando já. Não, não estão vindo ainda. Vou ver se é só aqui embaixo. Ó lá, bolo. Eles voltaram lá pro começo, lá. Beleza. É. O foda é que é sempre a mesma coisa, né? O sentinela tá com toda a carga de vida de novo, né? Vamos focar nesse soldado aqui da esquerda, ó. O que mais tu tá aqui na esquerda? Beleza. Aí a gente mata ele e depois... Depois tenta matar os outros. Aí, morreu. Não. Não morreu, não. Eu morri. Eu também morri. Mas acho que ele morreu sim. Morreu? Não, não morreu, cara. Antes de dar a última flechada nele, ele me matou, desgraçado. Não, ele morreu, cara. Morreu? Olha lá. Eu taquei aqueles... Será que aquelas flechadas de fogo pra cima? Aham. Então, eu taquei aquilo lá. Tá, ó. Ele morreu. Vamos, então, nesse da esquerda de novo, hein? No arqueiro lá. Vou. Arqueiro, vamo lá, então. Beleza. Beleza. Cara, eu tô suicido aqui, mas eu tô indo nele, hein? Vai nele, ó. Nossa, não durei nada. Meu Deus. É, não deu, velho. E ele ficou vivo aí, desgraçado. Que difícil que é essa missão, hein? É, cara, eu acho que isso aqui é feito pra mais jogador, tá ligado? Vamos pegar esse aqui bem da direita, então, ó. Que ele tá mais longe daqui do grupo ali, pode ser? Qual da direita? Bem, bem da direita aqui. Que é um soldier. Aí, beleza. Tá, tô dentro. Morri já. Também, velho. Cara, tá difícil. Tá difícil. Tá muito difícil. Os caras da guild estavam falando aí. Será que a gente não vai ver nada? Deixa eu ver aqui na guilda, ver se tem alguém. O foda, cara, é que... O foda é que o pessoal tá todo na outra facção, tá ligado? Eles não tão no... Eles não tão no... No odmerdomínio. Olha, tem um cara aqui, ó. Ah, não. Tem dois aqui, ó. Tem três. Tem dois aqui, ó. Dois no odmerdomínio. Tem um que tá em Gretwood e o outro que tá em Serial Deal. Esses caras não vão querer. Esses caras não vão querer. Tem um cara que tá em Auridon aqui. Deixa eu ver se ele... Ele perdeu o caráter aqui. Aí, mandei um invite pra ele. Beleza. Eu invitei pra ele também, pro grupo. Vou mandar um e-mail pra ele. Ah, eu invitei dois caras aqui. Vamos ver se a gente tem... Ah, eu invitei uma mensagem pra ele também, pra ele ajudar aqui a gente. Vamos lá, então. E aí, vou focar em qual agora, ó? Não dá direito de novo. Quase consegui aquela hora. Beleza, vai lá. Nossa, agora estou indo bastante dentro dele, hein? Nossa, morri já. Matou ele. Boa, boa. É, mas ele morreu, ele morreu. De novo, vamos só escolher outro agora e focar no cara. A gente vai ficar aqui, fazendo isso daqui até a 4 do mundo. Cara, meu XP... XP, zero, quase zero, cara. Não está subindo nada. Não está subindo nada. O meu aqui também. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Viveram atrás. Ai, morri. Morri. Não está abaixo. Nem deu. Nem pra ver. Ah, vai por muito pouco. Mata ele, mata ele. Não, mas ele está subindo muito minha daia. Cara, agora você consegue matar ele. Morreu, morreu. Só que o cara me deu uma flechada e eu morri. O cara tem que fugir das armadilhas aqui, cara. Não está dando tempo. O cara tem que fugir das armadilhas. Olha o NPC. Já era, já era. Já era. Já era. Morreu. Muito bom. Matamos todo mundo lá, acho. Pois é. Vamos ver. Vamos ver se eles morreram mesmo. Estou tentando regenerar a minha estamina aqui. Está brabo. Mano, tem só um. Morreu por mim. Não, não. Não, tem mais um lá. Um arqueiro. Mas esse aqui vai ser barbadinha. Na hora que você estiver pronto, só falar. Pronto. Beleza. Já era. Morreu. Foi facinho. O que estraga é o grandão, cara. Quando eu era level mais baixo, era impossível. Eu não passava nem o ala primeiro lá. Aí, ó. Vamos nesse. No soldier. Nesse que está de pé. Beleza? Tô vendo. Vai. Vai recuando. Vai recuando, cara. Vai recuando. Ver se ele chegar perto. Ah, eram três, velho. Matamos ele. Matamos ele. Cara, vai dar, cara. Vai dar. Esse aqui já era. Aí, ó. Beleza. Vai dar, cara. Matem mais um. Meu Deus. Linda, linda. Cara, você tá de arquer também, né? Você tá de arqueiro, né? Eu tô... Gosto de alfa também. Peraí, cara. Olha só. Tem um aqui, cara. Que é o Snipe. Snipe, tá ligado? Ah, tem um aqui atrás de gente. Um Sentinel. Um Sentinel atrás da gente, ó. Cara, tem um draedo desgraçado, né? Tá morto, hein? Tá morto. Aí, mano. Ah, cara. Meu Deus do céu. Foda, velho. Foda. Foda, muito bom, cara. Olha só. Dá uma olhada aí nos teus, nas suas habilidades, cara. O golpe é Snipe. Aham. Eu vi. Eu já tenho ele. Beleza. Cara, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Eu tô com level... Tira muito dano, né? Eu tô com level 4 nele, assim, ó. Ele tá salvando aqui, ó. Meu Deus do céu. Cara, não. Peraí, 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 peraí. Calma. Tá vendo que é um 32 com proteção extra ali, tá ligado? Cara, vamos focar nos soldados e vamos rezar que o cara sobreviva a esse soldado aqui, mano. Bora lá, então. Vamos focar naquele ali da esquerda. Meu Deus, tá bom. Tinha um na esquerda? Nem vivo, mano. Aí, ó. Quase, quase. Já era morrer, mas tudo bem. Morri já. Velho. Será que respawnaram aqui? Porque eu acho que esse boss final aqui, ele é... Eu não consigo respawnar enquanto você não morre, entendeu? Porque ó... Tempoi que eu sama. O que foi? Vamos lá. Cara, matei o grandão, velho. Mas não vou sofrer direito. Então, galera, acho que nem a gente vai ver isso aqui, mas o João ficou offline, velho. Deve ter dado algum problema aqui com a internet dele. Deixa eu ver. Vamos ver se ele volta, galera. Se ele não voltar... Enfim, eu não vou conseguir passar dessa fase mesmo sozinho. Aí eu vou encerrar o vídeo. Vou dar um tempinho aqui pra ver se os caras conseguem se conectar de novo. Pelo menos eu matei todos os caras que estavam no meu caminho ali, mano. Perdido nessa budega, galera. Não, é aqui mesmo, ó. Tem outros caminhos aqui, ó, que a gente nem fez, cara. Não a gente fez, eu nem vi, velho. A moral é o seguinte, galera. O cara é overpower demais. Não tem condições. Olha isso, mano. E aí? E aí? Cai na internet aqui. Desculpa, hein? Não, capaz. Cara, assim, ó. É muito overpower esse último boss aqui, cara. Não dá pra chegar perto dele porque ele suga a vida do cara e o cara morre em segundos. Você matou mais algum depois dele ou não? Matei, matei. Só tem ele agora. Eu chamei um... Eu entrei na... Na... Tipo, num grupo do... Da guilda. E eu chamei uns caras lá. E um 40 falou assim que ele vai vir, cara. Eu não sei se ele vai realmente, mas eu acho que ele vai sim. Beleza. Ele falou que ele vai... Ixi, mano. Cara, assim, ó. Usa o melhor que você puder aí, cara. Beleza? Vamos atirar, então. Beleza, vamos. Meu Deus, vamos jogar lá. Não deixa ele chegar perto. Eu já não acho anti-mágico aqui. Ah, olha só, olha só. Cara, é instantâneo, mano. Vamos ver, vamos lá. Caramba, mano. Tô pensando aqui o que o cara pode fazer pra... Pra derrotar esse cara. Porque dá até pena, né? Se o cara sair daqui, o cara vai... Quando voltar, vai tá tudo de novo. Verdade, cara. É muito difícil pra esse boss, cara. Você vê a vida que tá em cima dele. Eu não tirei nem metade dele. Dá vida de cima ainda. Tem ali embaixo. Ah lá, recebi uma mensagem do carinha. Oi. O cara me mandou. Quem vai perder a premissade. Beleza, beleza. Eu vou... Deixa eu ver se... Quem é esse? Qual o nome do cara? É Vini alguma coisa. Deixa eu ver. E os Cavaleiros de Septim. Ranks. Não, roster. Vini, não. Aqui, olha. Ele é level 40 e tá em Gratwood. Beleza. Eu vou... Invitar pro grupo aqui. Aí, já invitei pra ele. Pra ele vir pro grupo nosso aqui. E vamos ver se ele vai vir. Beleza. Qualquer ajuda, tá de boa. Vamos ver se ele aceita já. Aham. Tem que ter outro cara que tá em Auro. Vamos ver se ele aceita. Ele é level 10, mas tá bom. Qualquer ajuda é bem-vinda, né? Bora lá, então. Aí, ó. Esse raio aí, cara. É que... Acaba com o cara. 7.472 de damage, velho. Não dá pra mim nascer ainda. Não, é. Enquanto eu não morrer, cara. Eu não vou morrer, ó. Ele me mandou o raio aqui. Cara, não tem, velho. Não tem, cara. Que isso. E o carinha... O NPC que fica aqui, ele fugiu, né? Não sei se ele foi. Na real, acho que ele... Se você olhar aqui, você vai ver que tem um cara preso ali. É ele, tá ligado? Pra gente chegar lá, eu mostro pra ti. Minha vida tá subindo aqui, não sei porquê, ó. Ela tá, tipo... Deixa eu ver se eu tenho alguma poção aqui, mas acho que eu tô sem nada, cara. Não, eu tenho uma aqui, ó. Não era, cara. Não era uma poção de regeneração. Era uma de... Instantânea. Ó lá, você tá vendo que tem um cara preso lá, ó? Ah, pode crer. É o NPC. Ó, se a gente, tipo, tentar chamar ele pra cá, ó. Pra essa armadilha que tem aqui, ó. Tipo, uma estrela. Eu acho que ela vai recebendo muito dano, ó. Porque a gente passa em cima, ó. Não dá nada. Eu acho que isso aqui o jogo fez pra gente chamar ele pra cá, ó. Beleza, então, ó. Foi. 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 Mano, ele tá em cima ali nada, hein. Tá bem, ele. Ah, caramba. Ai, meu Deus. Ih, já era. Cara, é quase 8 mil de dano, velho. Pois é, muito dano. Morri. O rainzinho do... Do bichinho. Cara, João, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? E aí o cara vê se aparecer alguém e depois eu sigo gravando de novo. Pode ser? Beleza, ó. Pode ser, então. Beleza. Então, galera, quem assistiu aí, muito obrigado. Meu... Não sei se o João tá vendo aqui, ó. Meu... Né. Dá um curtir aí no vídeo. A gente se fala, galera, até o próximo vídeo. Vamos ver se a gente sobrevive. E se a gente conseguir, eu sigo gravando e mostro pra vocês amanhã. Valeu por tudo. Até mais.